Acompanhado do advogado de defesa, o representante comercial Roberto Marinho chegou à delegacia da mulher com o rosto coberto e não parou para falar com a imprensa. Roberto, você está arrependido? Está arrependido do que fez, Roberto? Sim, sim. Ele é acusado de agredir verbalmente duas advogadas e uma estudante de medicina na fila de uma lanchonete na zona leste de Teresina. A briga teria começado quando o homem engatou uma charré e a motorista do carro de trás ter buzinado para que ele não batesse no veículo. No vídeo feito pelas próprias vítimas, Roberto aparece bastante exaltado e possivelmente embriagado. As três mulheres também foram ouvidas pela delegada Vilma Alves, mas não quiseram se pronunciar. Muito seguras, preparadas, são operadoras do direito. Eu tenho que tirar o chapéu para essas mulheres, principalmente para que estavam na direção. Porque apesar da violência, da ameaça, do insulto, da injúria real, eu acho que era muito equilibrada. Durante as duas horas de depoimento, Roberto pediu desculpas às vítimas e disse que no momento da discussão não estava bêbado, e sim sob efeito de um medicamento contra sinusite. Agora, com a abertura do procedimento policial, ele poderá responder pelos crimes de injúria, ameaça e discriminação de gênero. Falou tudo o que aconteceu e nós vamos fazer aquilo que a polícia deve fazer, que é buscar provas do fato e dar continuação ao procedimento. Na saída, o acusado também não quis se manifestar. Você estava bêbado? Não, ele não vai falar. A lanchonete também poderá responder judicialmente por omissão, já que nenhum funcionário se manifestou durante o episódio. O gerente disse que estava com medo também, que não podia fazer nada porque tinha um filho. Então, de todas as formas, elas pediram socorro. A Ordem dos Advogados do Brasil irá acompanhar o caso. A gente está aqui representando a OAB para acompanhar o depoimento, como nós iremos acompanhar todo o inquérito, como nós iremos acompanhar a posterior ação penal que venha a ser ajuizada.